Ó, eu vou, a próxima instalação agora é essa casa aqui ó, vou vim de lá agora, puxando a rede novamente, puxando a fibra né, o drop, lá da CTO, o que a gente fez ontem à tarde, foi até a poste ali ó, esse último poste aí da rede trifásica ó, esse aqui já não é trifásica né, a gente puxou a última instalação nessa casa ali, depois dessa aqui, agora vai ser agora um pouquinho mais pra frente, aí depois ainda tem outra, que é mais pra feito pouco ainda, mas vai dar certo, vai dar certo, a gente fez essa aqui ontem ó, uma migração, aí hoje tem instalação, puxar a fibra, adiantando aqui, aí é isso aí, olha onde fica a CTO, vou mostrar aqui onde fica, bom que uma boa parte aqui já está equipado, é só, é só eu levantar na fibra, primeiro fazer aqui o conector na CTO e ir puxando pra lá, olha aí ó, filé. Pessoal, vou estar indicando pra vocês aqui, esse canal aqui ó, dia a dia de provedor, aí do Gilberto Machado, canal muito top aí ó, sobre o dia a dia de um provedor mesmo, ele ainda, ele anda atualmente mostrando mais vídeos aí internos, né, mostrando problemas e alguns equipamentos, montagem de rack, unboxing de alguns equipamentos, muito legal pessoal, super indico aí vocês aí lá, se inscrevam no canal dele e tá assistindo os vídeos dele. E aí, deixa aí, vamos lá né, vamos lá, CTO seguindo exposto aqui, vou ter que abrir uma fibra nova, que aquela que eu abri ontem já, já não vai dar, tem que abrir outra. Pronto, já coloquei a bobina no lugar, puxei a fibra até ali, colocar as escadas no lugar e começar a ir puxando aí. Aqui em cima do poste já, acabei de alçar, coloquei a alça, vou fazer a conexão aqui na CTO agora. CTO aí ó, pessoal, mini CTO, 3 Network da Infortel, 3 Network ó, personalizada com a logo marca da tua empresa, vocês vão encontrar na Infortel Telecom, patrocinador aí do nosso canal, trazendo aí ó, marcas de qualidade, viu pessoal. CTO é muito boa, eu uso e aprovo, vocês vão encontrar lá na Infortel, igual eu falei. Vou deixar o link do contato na descrição deste vídeo, viu, link do contato na descrição do vídeo. CTO aqui ó, sinal aí da porta que eu vou usar, tá aí. CTO é muito boa, isso aí ó, conectado. Tá feito na CTO, agora eu vou colocar a plaqueta nisso aqui agora, porque vai ter outra instalação de outro cliente também. No mesmo sentido, tá aí quando eu tiver feito esse outro, é que eu viro a plaqueta e já coloco nos três, pra ficar arrumadinho tipo esse aqui ó, uma plaqueta só para todos. Já me perguntaram, porque eu deixo assim ó, essa ponta de aranha passando, justamente pelo que eu acabei de falar aqui. Aqui ó, eu posso desenrolar facilmente, pra colocar mais drop, mais cliente, entendeu? Tá vendo, ó, se tiver todo fechadinho, é muito ruim de ir e você desenrolar a aranha. Assim, tendo uma ponta passando, é mais fácil de você desenrolar, com drop, com drop. Vou colocar a escada aqui já, puxar o carro pra frente. Tô sozinho, esperando o Antônio chegar daqui a pouco. Preciso dar uma saída. Enquanto eu tô dentro aqui sozinho. Pronto, aqui eu já puxei uma boa parte, né, até onde tem ferragem no posto. Aí, dali pra frente, precisa colocar ferragem. Pronto, eu acho que dois postos ali já chegando lá, na casa, na instalação. Vou cuidar lá agora. Ó, feito a primeira encoragem, né, no primeiro posto. Como se não for ali, na última vez, é que eu tenho a plaqueta e coloquei no mesmo. Coloquei todos, como ainda vai ter outra pra cá. Vou cuidar agora. O Antônio já chegou, tá lá preparando pra subir também. E já vou pro próximo posto. Já com a escada, já levantei a fibra ali, vai passar por cima daquela árvore. Subi nesse aqui agora. Segundo poste. O Antônio lá já no próximo. Aqui eu já ancorrei nesse, ó. Aí, como eu falei, a plaqueta eu coloco na outra. Quando passar o outro cabo. Aí faz uma vez só. É isso aí. Chegando na casa já. Mas, ó. Aqui eu no último posto de trifase. A instalação que a gente fez ontem à tarde. Tá vendo? Agora, ó. Passa direto pra próxima. Chegando no próximo posto lá. Aí. Tá vendo? Por aqui a sopa desse lado aqui, ó. De frente. Pra descer. Pra fazer a instalação do outro lado da rua. Já vou equipar esse próximo aqui, ó. A Antônio vem puxando aqui a fibra. Eu vou aproveitar pra subir com a fibra já. Casinha ali. É. Casinha ali. Chegando já. Chegando. É a casinha aqui, ó. Depois tem outra lá. Tá aí. Então, a gente tá puxando ela pra lá. Feito aqui já. No grale. Isso aí. Coloca a plaqueta aqui já pra adiantar, né? Porque essa aqui não tem ainda. Mas eu finalizo. Vamos colocar a outra. A outra fibra, igual eu falei. Vão aí de uns 80 metros. Giro. Lembrando, na alça. Quadratura. Passa 200 anos. Aí. Fechou. E aí, pô. Aí vai ficar roçando na lâmpada. Ficar aí mais alto. Tô esperando o Antônio ancorar lá. A próxima instalação é aquela da casinha amarela ali, ó. Só passa mais um posto pra frente. Deixar essa pouca pra ver se aqui. Feito no padrão do cliente já, ó. No posto do padrão. Feito. Isso aí depois. Reserva técnica. E alça pra descer pra casa agora. Só o olho. Tá, filé. Filé do Brasil. Tá colocado na natalha. Isso aí. Isso aí. Tá, filé. finalizada com sucesso, cliente satisfeito viu, puxou bola, a gente vai puxar o todo cliente ali ele não está em casa, mas a gente pode deixar adiantada a fibra aí, é o melhor, a gente falou que em umas três horas vai estar em casa, então acho que é o tempo já mesmo da gente chegar na casa mesmo vamos lá de novo, para a restauração, mas não né, tomara que apareça mais esse, prometo, mas é o último ano de hoje né, e do agendamento você já sabe né, vou cuidar da prefeitura de manhã, aquela lá, agora vamos para a última que é um pouco mais distante, só um poste mais distante eu vou fazer o conector lá, não posso ver? devagarzinho Viu? Mas devagar, pôs devagar, viu? Aí, eu acabei de colocar, tá vendo? Os plaquetes em todos Agora ficou bonitinho Esse é o padrão Esse aí você já sabe, né? Você já sabe Três networking em Fortel O link vai estar na descrição do vídeo Esse aqui também é muito bonito É doido, é? A caixa Perfeito Vamos lá Perfeito Vamos lá, vamos lá Vamos lá Acabei de ancorar aqui já Dos dois lados Agora Só colocar a plaqueta nos três Vou tirar a plaqueta aqui e colocar nos três Já bonitinho no padrão Finalizado Finalizado Próximo Vai ser adiantado aqui Então ele tá lá Vou subir nesse passão aqui A escada aqui já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E então Tá não Um pontinho para fazer isso agora. Vamos tentar a gente já vai estar aí. Olha isso. Vamos fazer esse passo aqui e o Antônio faz o último lá. A casa já é no último lá. A casa ali. Esse dia foi o que a gente fez de manhã. Passa direto que eu levo a fibra. Pode ir direto com o carro que eu levo a fibra. Já boto a fita no lá. Pronto. A bobina não está no carro porque ela não segura no carro. Essa aqui ela vem meio oval. A oval ela. Conforme o balanço dela ela cai do carro. Tem que vir trazendo o carrinho a mão mesmo. Pode ir subindo já se quiser. Show. A instalação de hoje de manhã. Essa aqui passa direto para o próximo poste e a cana amarela ali. A é, está lá caído. A o mar para já asia a passagem tão legal. Agora a gente vai esperar um pouco Vamos ver se o cliente chega A gente falou que chegava às três horas Já é três horas Tem que ligar aqui para ele ter o ocupado Daqui a pouquinho eu ligo de novo Tirar na medida aqui Eu vim trazendo a bobina até o outro poste Vamos cortar aqui a fibra Vamos enrolar no poste Depois quando chegar a gente vem Achei daqui para o manhã bem cedo Aqui tem mais instalação para a gente fazer Mas tem que adiantar O pessoal chegou né O Antônio já tinha enrolado a fibra lá Antônio já tinha enrolado a fibra Vai desenrolar agora Aí Vai lá Preso aqui ó No caibo Reserva a técnica aqui Na comunheira Agora vou Vou deixar um tanto aqui Já para descer lá para dentro da casa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau E aí 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 E aqui pessoal usando o sistema de gerenciamento para provedor bisweb é o sistema que eu utilizo e recomendo Tá vendo aí ó, aqui é a parte bem interessante dele ó A parte de monitoramento em tempo real dos clientes ó Bem legal, eu vou mostrar agora Vou mostrar agora a instalação, as instalações que foi feita né Essa daqui ó, a primeira instalação que foi feita CTO fica nesse ponto aqui ó Nesse ponto aqui fica a CTO Tá vendo aí, foi puxada a primeira instalação, esse trajeto aqui ó Pá Pá Descendo, tá vendo Esse vão aqui todinho que ficou um vão só, passando por cima da jurema Isso aí que vocês, como vocês viram na instalação Daqui tá a casa da cliente ó Mostra detalhes, tá vendo o consumo da cliente nesse exato momento Tá vendo 3 mega, consumindo aí ó O endereço IP Isso aí E esse daqui Esse cliente aqui Esse cliente já é o que eu instalei Quer dizer, fiz a migração né Esse, esse, esse foi migração Que já tinha na antena No tempo que eu puxei o drop até aqui ó Pra ficar essa CTO O primeiro que eu fiz foi essa migração aqui Que ele tava bem precisado mesmo Tava dando uns problemas lá no rádio aí Decidi migrar logo Pra isso que eu fiz a rede né Já fiz as nossas migrações aqui E apareceu instalações né Prum, bom Faltando Essa aqui foi a primeira instalação Essa aqui foi a segunda Tá vendo Aqui tá CTO nesse cantinho aqui Vem pra cá Essa aqui foi a terceira instalação E essa aqui foi a quarta Tudinho vindo daqui ó Da CTO Tá um show de bola aqui viu Fibrautica chegando em Nacional Rural Sei que é uma parte perto da cidade né Mas se Deus quiser a gente vai Abrangindo em mais setores